Olá amigos da TBN, o seu canal de notícias. Nós estamos falando neste momento aqui do Fórum de Buritiz, acompanhando a solenidade de posse dos novos policiais que vão integrar aqui no município de Buritiz, que vão atuar aqui no município de Buritiz, Campo Novo e toda essa região. Passo por desta solenidade a doutora Michele Juíza, aqui da comarca de Buritiz, que vai falar, doutora, aos nossos telespectadores deste evento aqui, o que o município de Buritiz pode, a partir de agora, o que o município pode contar com a participação dos novos policiais. Então, hoje a gente fez essa solenidade, está acontecendo, a segurança pública de Buritiz hoje está ganhando 30 novos policiais, para a segurança da população de Buritiz também tem policiais que estão sendo mandados a Campo Novo, a Jacinópolis, a Rio Pardo. Então, nós temos um aumento do efetivo para maior segurança, para todos os tipos de ocorrência, então a população pode telefonar, que nós teremos um pronto atendimento melhor, e toda a segurança pública está ganhando hoje com a posse dos novos policiais militares. Não se omitam, não se omitam, que a gente sabe que a população às vezes fala, ah, tem pouca polícia, a gente chama, às vezes não consegue vir. Então, não se omitam, vamos chamar, a polícia está aí, estão com vontade de trabalhar, então vamos dar segurança à nossa população. Bom, vamos conversar com a Capitã Van Nils, comandante da 4ª Companhia de Policiamento Ostensivo do município de Buritiz. Hoje um dia especial, né, comandante, recebendo novos policiais para atuar aqui na 4ª Companhia, né, comandante? Sim, com certeza, um dia, sim, para nós, muito agradável, em que nós estamos recebendo aí os novos policiais formados, que acabaram de formar em Porto Velho na semana passada, e nós estamos recebendo aqui na localidade. Comandante, além da posse dos novos policiais, o que mais aconteceu aqui hoje nessa solenidade? Então, nós, neste ato aqui, nós recebemos, vou falar a quantidade, recebemos 30 policiais militares para atuarem diretamente na cidade de Buritiz, 8 policiais militares destacados para a cidade de Campo Novo, 6 para o distrito de Jacinópolis e 5 para o distrito de Rio Pardo. E também aproveitamos o ensejo aqui para que a tropa pudesse conhecer as autoridades constituídas, juízes, defensores, promotores, delegado e demais autoridades do município. Assim como também, nós fizemos hoje o destaque operacional do mês de maio, que foi aí o soldado PM Baia, pelos relevantes serviços prestados aqui na comunidade, além de serem reconhecidos nossos graduados e os demais aí, através dos elogios, que é o reconhecimento interno da corporação. Capitã, a partir de agora, a companhia da Polícia Municipal de Buritiz passa a contar com quantos policiais? Olha, a partir de agora, a princípio, nós estaremos contando de 60 a 65, porque haverá algumas poucas transferências aí. O trabalho da Polícia Militar, ele também se compõe de movimentações. Então, ainda vai ser estabelecido esse finalmente. Eu acredito que nós estávamos trabalhando com 40 policiais e nós estaremos aumentando esse efetivo aí para 70 policiais militares, só na cidade de Buritiz. Esses policiais que foram recebidos aqui hoje, recepcionados, são os 30 para Buritiz, os demais que a senhora citou, vão atender a Campo Novo e também a região do Três Coqueiro. Como é que fica a questão do trabalho na região do Três Coqueiro, comandante? Então, conforme a palavra do comandante-geral foi dada, nós estamos cumprindo, nós estamos iniciando, iniciamos na segunda-feira, dia 30 de maio, as missões em Três Coqueiro serão missões na forma de diária. Então, uma guarnição de Buritiz será destacada com viatura, que ficará lá disponível à comunidade para atender Três Coqueiros, Rio Branco e, posteriormente, estaremos fazendo diversas operações lá, aqui, em toda a área da 4ª Companhia de Policiamento de Fronteira. Agora nós temos como trabalhar, então nós queremos pedir que a população faça as suas denúncias, ligue no 190, de forma que você não será identificado e repasse para nós onde estão os foragidos, onde estão aqueles que estão cometendo delitos, nos informe sobre a venda de drogas, o uso de drogas, porque nós contamos com o apoio da população para bem servir e proteger. TBN, o seu canal de notícias. Não perca a super promoção da Utilar para o mês de junho. A Utilar Utilidades Doméstica traz para você, dona de casa, uma super promoção para o mês de junho. Na Utilar, você compra à vista com super desconto de 20%. Você também pode fazer suas compras no boleto ou parcelada no cartão de crédito. Não perca! Lindos jogos de panelas, 4 peças com fundo triplo da Tramontina, por apenas R$ 170,00. Faqueiro inox, 24 peças da Tramontina, R$ 55,00. Conjuntos de facas com 8 peças coloridas da Tramontina, R$ 60,00. Aparelho de jantar da marca Oxford, 20 peças, R$ 268,00. Aparelho de jantar Oxford, 30 peças, R$ 382,00. Uma linha completa da Tramontina e Plasútil, você encontra na Utilar. E com a facilidade que só a Utilar faz para você. Avenida Ayrton Senna, em frente ao Banco da Amazônia. Fone 3238 3261. Utilar. Ele está de volta, dia 10 de junho, no Caipirão Fest em Buritiz. Léo Nascimento ao vivo! Amor que queima, amor que queima. Léo Nascimento, o pedreiro que conquistou o Brasil. Com novo repertório, música nova. Música que vai se arrepender. É dia 10 de junho, no Caipirão Fest. Amor que vira, amor que queima. O primeiro lote de ingressos já está à venda, pegue já o seu. Farmácia Droga Bill, Cleiton Fotografias, Portal Atacados, Interativa FM, e Gol Alto Posto.